Água escura e com lama. É assim que ela chega às torneiras dos moradores do bairro Conquista. Os consumidores temem que a água possa estar contaminada, pois a rede passa bem perto da estação de tratamento de esgoto. Lama com mau cheiro e cor escura. Essa é a qualidade da água que sai das torneiras dos moradores do bairro Conquista. Na Travessa Mutema, quase todos os moradores estão sofrendo com abastecimento de água. Dia sim, dia não, eles são abastecidos com lama e sem condições de fazer poço, são obrigados a usar essa água para fazer alimentos, lavar roupas e louças e na maioria das vezes são obrigados a ingerir. Quando chove a água vem taldada e quando não chove vem água de esgoto. Então a gente queria que o Saeb viesse aqui resolver nosso problema, porque também a rede não tem força. Este outro morador também reclama dos dias de abastecimento. Segundo ele, às vezes passa de três a quatro dias sem água nas torneiras e quando a água chega é totalmente poluída. Os moradores temem que a água esteja sendo contaminada pela estação de tratamento de esgoto, que passa bem próximo da tubulação que abastece o bairro. A gente tem que cavar na terra para poder ver se a água chega pelo menos no cano. O diretor do Saeb diz que não existe a possibilidade de contaminação por parte da estação de tratamento de esgoto e que o problema pode ter sido causado por ligações clandestinas ou mais provavelmente pela obra de saneamento que está sendo realizada em toda a capital. Mas que seja qual for o problema, será imediatamente resolvido. A equipe comprovou realmente a infiltração, ou seja, nós estamos com um ponto de contaminação da nossa rede, só que hoje está sendo bombeado e fica difícil localizar esse ponto. Então nós estamos retornando amanhã para a gente achar esse ponto de infiltração, onde que essa rede está sugando o esgoto e botando na rede de água, para a gente eliminar o problema, fazer uma descarga de rede, uma descontaminação de toda a rede e pedir para os usuários também, estamos notificando os usuários, a limpar suas caixas d'água. Porque com certeza esse processo de contaminação chega na caixa d'água das pessoas e é importante fazer esse processo de limpeza também das caixas d'água.